Muito obrigado, muito obrigado. O assunto do canal da Prosperidade, professor Masaru Taniguchi, é o que é Sei-chon-do-ye? O que é aprender a Sei-chon-do-ye? No japonês se diz Manabo. O sentido não é só conhecer e entender ou compreender. Manabo quer dizer aprender continuamente para a vida toda e todas as vidas, ou seja, posteridade, não só nessa encarnação como nas demais vidas. Manabo é conhecer, compreender ou entender, questionar, duvidar e depois sim exceder, quer dizer, ir além que é quando você manifesta sabedoria na sua vida, ou seja, transforma o conhecer e o entender em habilidade para utilizar no seu dia a dia para criar a vida melhor, ajudar o outro, ajudar outras pessoas, ajudar a sociedade, melhorar o lar, melhorar o indivíduo, etc, etc. O que é Sei-chon-do-ye? Ensinamento que cura doenças e faz prosperar. Na verdade, Sei-chon-do-ye não cura doença, é o ensinamento que faz desaparecer as doenças, faz desaparecer o problema, faz desaparecer a pobreza. Milhões de pessoas, tanto no Japão como no Brasil, obtiveram a solução de doenças, problemas financeiros, etc, etc. Mas não é que curou da doença ou curou da pobreza. Compreensão da verdade elimina a ilusão que faz manifestar a saúde, a saúde, a alegria, a prosperidade, o bem-estar no lar, na sociedade, na vida profissional, etc, etc. Sei-chon-no-ye. Tradução literal das palavras Sei-chon-no-ye. É o lar do progredir infinito, sei-chon-ninths, seria progresso, progredir no low-do, i-ye seria o lar. Progresso do lar. Mas como esse Sei-chon, como está escrito, significa progresso infinito, a tradução mais correta seria o lar do progredir infinito, O lar que progride continuamente, não temporariamente ou esporadicamente. Quando um membro, quando uma pessoa da família torna-se Seichonoye, todos os demais familiares se tornam Seichonoye, pois nesse lar passa a atuar a lei da evolução da vida. Esse é o ponto alto do ensinamento. A lei da evolução da vida, a vida começa a jorrar com toda a força e faz desaparecer os problemas. O que é ser Seichonoye? O que é praticar Seichonoye? Seichonoye prega a lei da vida, portanto, praticar a Seichonoye é praticar a lei da vida. Quando a lei da vida é praticada, passa a ser modo de viver da Seichonoye e no japonês se diz Seichonohito, ou pessoa que progride continuamente e infinitamente. Isso quando você pratica a lei da vida. Quando a lei da vida é vivificada, é praticada no lar, o lar passa a ser Seichonoye. Então, toda a família se beneficia, beneficiando a família, depois vai beneficiar a comunidade, a sociedade, a melhora do mundo. Ao praticar a Seichonoye, surge a força da vida como capacidade de realização. Por isso que a pessoa prospera. Faz desaparecer as doenças, faz desaparecer o problema. Surge a sabedoria para solucionar os problemas. Se manifesta a capacidade de realização, porque não adianta só surgir a força. A força tem que ser aplicada de forma a solucionar os problemas. Quando a força da vida se manifestar na plenitude, na sua totalidade, há a saúde, paz, muita provisão, progresso pessoal, progresso do lar, progresso da sociedade. Essa é a frase que está no prefácio do livro, no primeiro volume, no prefácio do Tocciuban, quando foi editado pela primeira vez, é o prefácio que inicia a coleção. Quando a força da vida se manifestar na sua totalidade, na sua plenitude, há a saúde, há a harmonia, há a paz, há abundante provisão, progresso na vida pessoal, progresso no lar e progresso na sociedade. Mas, quando a força criadora da vida não estiver perfeitamente manifestada, ocorrerão doença, pobreza e todas as demais dores humanas. Essa é a frase que inicia a coleção Verdade da Vida. É a chave do que é praticar Seichon Noye. O que é praticar Seichon Noye é fazer manifestar a força da vida? Porque quando a força criadora da vida não estiver perfeitamente manifestada, surgem a doença, surge a pobreza e surgem todas as demais dificuldades e sofrimentos da vida humana. O que impede a manifestação da força criadora da vida? Se a força, quando a força criadora da vida manifesta a saúde, a prosperidade, a felicidade, o que está impedindo? O que impede? É a pergunta que o doutor Massar Taniguti faz para si e responde. O que impede a manifestação da força criadora da vida? É a ilusão. O que é ilusão? Ilusão é um pensamento daqueles que não reconhecem a sua natureza divina, de que não reconhecem que é espírito, que é vida espírito, que é vida e vê a si como matéria. Ilusão é um pensamento oposto à vida. Por isso que não deixa manifestar a força da vida, ela anula a força da vida. A força da vida está dentro do ser humano, mas a ilusão é uma força impeditiva, é uma força oposta à vida. Por isso que quando há a ilusão, não há saúde, não há harmonia, não há riqueza, não há prosperidade, não há alegria, não há sucesso empresarial. Bom, vamos entender um pouco da doutrina do doutor Massar Taniguti. Os dois mundos do ser humano. O ser humano é como se vivesse em dois mundos. Nós vivemos nesse mundo terreno. O doutor Massar Taniguti chamou isso de mundo fenomênico. E, naturalmente, como a gente vê, é um mundo imperfeito, é um mundo irracional. É onde vive o ser humano, o homem, material, homem, corpo carnal. Mas, no interior do ser humano, existe outro mundo, o mundo do dissopo, que é o reino de Deus, que é o mundo racional, mundo perfeito. Onde o homem vive como vida espírito, filho de Deus, criado a sua imagem e semelhança. É o reino de Deus que está dentro de vós. Vivemos, então, em dois mundos. De um lado, vivemos no mundo da primeira criação, como filho de Deus, no reino de Deus, no mundo do dissopo, como ser perfeito, livre, filho de Deus, criado a sua imagem e semelhança. E, ao mesmo tempo, vivemos no mundo físico, no mundo do terreno, no mundo da segunda criação, como ser material, corpo carnal, sem liberdade, regido pela lei da causabilidade, colhido pela ilusão. Ilusão, o que é? Pensamento do passado, é o teu histórico da vida, a tua crença, teus erros, teus pecados. Isso constitui a ilusão, teu mãe de sete fixo, que você acha que não tem capacidade, não tem potencialidade para desenvolver. Tudo isso é a ilusão. Mudar a linguagem, mas está se referindo à mesma coisa quando se diz karma negativo, quando se diz pecado, quando se diz mãe de sete fixo. Você está falando do teu histórico da vida, daquilo que você gravou na sua mente, é teu passado. E é isso que tolhe, é a ilusão. A ilusão é o pensamento errado, é o pensamento invertido, que pensa que você é matéria e vive tolhido. A mente é o intermediário entre dois mundos. O papel da mente é fundamental para manifestar a prosperidade, a saúde, a alegria, a felicidade neste mundo. Mas quando se diz mente, não é a mente cerebral que pensa. Essa é a ideia errada. Quando eu li pela primeira vez, esse mundo é o mundo da projeção da mente, que é teu pensamento, que cria as coisas, você pensa assim, é aquela ideia simplista. Basta mudar o pensamento. Não funciona desse jeito. Se fosse tão simples, o mundo estaria um paraíso. Não é que é difícil, mas não é tua mente cerebral, mente do ego, mente do consciente, do eu. Eu que quero ter posse, eu que quero apoderar, eu que estou apegado à coisa, que vai conseguir as coisas. O papel da mente é fundamental. A mente é a ferramenta que Deus nos deu para criar a forma física nesse mundo. A mente é o intermediário entre esses dois mundos. O ensinamento da Seychonê. Qual é o ensinamento da Seychonê? Já vimos que vivemos num mundo fenomênico, mundo terreno. Esse mundo é um mundo percebido pelos cinco sentidos, onde acontecem todos os tipos de coisas felizes e infelizes. E é um mundo irracional, imperfeito. Por que nós percebemos o imperfeito, o irracional, o mal, o feio? Por quê? Por que nós reconhecemos que alguma coisa é bela? E o cachorro, o leão, o porco, enfim, não vê uma flor como bela? No melhor das hipóteses, vê como comida gostosa, sei lá. Por que nós percebemos o belo como bela? Por que nós reconhecemos que a curvatura das mulheres, falando de homem, a curvatura das mulheres é bela? Por que nós temos o belo dentro de nós? Temos o sentido da beleza, o padrão da beleza dentro. Se não, o pitbull ou o leão também iriam achar as nossas mulheres belas. Estaríamos fritos. Ainda bem que o pitbull ou o leão não vê dessa forma. Por que que percebemos o imperfeito? Porque somos perfeitos. O imperfeito não enxerga o imperfeito, nem o perfeito. Só o perfeito consegue ver o imperfeito. Só o perfeito consegue manifestar o perfeito, ser perfeito. Por que que percebemos o perfeito? Porque o perfeito está dentro de nós. E é isso que Jesus Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Por que que percebemos o imperfeito, o irracional ou o mal? Porque o reino de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus criou e que viu que era bom, tudo era perfeito, está dentro de nós. Nós temos esse padrão do bem, o padrão do belo, o padrão da perfeição dentro de si. E ao compararmos, conseguimos dizer, isso não é bom, isso não é perfeito, isso não é bonito. E assim por diante. Por que que sabemos que não estamos bem de saúde? Porque sabemos o que que é saúde. Se eu sempre estiver doente, eu não sei quando vou estar. O que que é estar doente? Acho que aquilo é normal, mas como eu sei que tenho saúde, a saúde, a perfeição está dentro de mim. Então, eu consigo saber, perceber que não estou com saúde. O que que é o reino de Deus? É aquilo que Deus criou e que viu que tudo era muito bom e que foi dado ao ser humano. Eis que vos dei, no Gênesis, depois de criar o homem a sua imagem e semelhança, antes de encerrar o sexto dia, a frase foi, eis que vos dei tudo aquilo que eu criei, todas as coisas que foram criadas, e disse no final, tudo era bom, tudo era perfeito, inclusive o ser humano que foi criado, sua imagem e semelhança. O reino de Deus está dentro de vós, eis que vos dei, está dentro de cada ser humano. Isso quer dizer que somos perfeitos, e se somos perfeitos, basta manifestar o de só, basta manifestar a perfeição. Então, quando manifesta a perfeição, a imperfeição desaparece, quando manifesta a perfeição, a doença desaparece, quando manifesta a perfeição, a pobreza desaparece, desaparecendo a doença, desaparecendo a pobreza, manifesta a saúde, manifesta a prosperidade. Não é que você combate a doença, você não combate a pobreza, você não luta com o problema. Faz desaparecer, ao desaparecer, surge uma situação perfeita, melhor, naturalmente. Essa é a essência do ensinamento da Seichon Noye, é o que você obtém quando pratica a Seichon Noye. Portanto, praticar a Seichon Noye não é ver o errado, analisar o que está errado e tentar melhorar, tentar corrigir. Não é isso. Isso é ser reativo. Praticar a Seichon Noye é ser proativo, é manifestar a perfeição. Se eu sou perfeito, não tenho nada para corrigir, nada para melhorar. Eu tenho que só manifestar a perfeição. O que eu preciso fazer para manifestar a perfeição? Isso é atitude proativa, reativa, é ver o errado e tentar corrigir. Isso não é praticar a Seichon Noye. É praticar a Seichon Noye, é ser 100% proativo. É manifestar o di so. Di so é a perfeição, aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Isto é, manifestar o mundo perfeito, o reino de Deus que está dentro de nós, nesse mundo terreno, manifestar na nossa vida, no nosso cotidiano. É trazer para fora, exatamente como está aqui a seta mostrando, traz isso que está dentro de nós, para o mundo terreno, o mundo fenomênico. A isso, Jesus Cristo chamou de nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. A água é totalmente flexível, maleável, mutável. Se você prende a água num recipiente, ela toma forma daquele recipiente. Se você ferve, ela evapora, se esfria, congela, ela se represa, ela passa por cima ou por baixo. Enfim, é a substância mais espiritual. Ser como água é ser espírito, ser livre, ser totalmente livre. Por isso que é nascer da água do Espírito. É nascer de novo, renascer para a nova consciência. É nascer para a consciência de que você é vida espírita, não o corpo que é limitado, preso, está tolido pela lei da causalidade e pela ilusão. Quando você nasce de novo, você se liberta. O que impede a manifestação da força da vida como capacidade plena de realização? É a ilusão. O que é a ilusão? A ilusão é como se fosse um invólucro. O Dr. Master Taniguchi chama de encobrimento ou na sutra se diz nódoa da ilusão. Como se fosse pó que você deixa o carro parado, vai cobrindo, daqui a pouco você não sabe nem a cor do seu carro. Muda. E é exatamente isso que acontece conosco. Pó cobre a nossa perfeição, o nosso diçô e faz desaparecer. O que é a ilusão? São os pensamentos do passado, o karma negativo, o pecado ou ato que você praticou de errado, aquilo que você sentiu e guardou. Por isso que mente não é somente cerebral, é a mente que além de pensar, sente. A mente no japonês, no kanji, é escrito de várias formas. Dependendo da situação, tem sentido de mente cerebral, sim. Muitas vezes como alma, como espírito. Nós vimos isso no vídeo anterior sobre kokoro. É preciso entender o que é a mente. Está guardada, armazenada, todo o pensamento do passado, tudo aquilo que você viu e sentiu, que constitui o seu karma. Se forem pensamentos bons, atos bons, não tem problema, é karma positivo. Mas quando tem pensamentos ruins, atos ruins, isso constitui o karma negativo, o seu pecado. O pensamento errado também se acumula como forma de crença errada e seu mãe de sete fixos que tolhe o teu crescimento. Mãe de sete fixos é aquele que acredita que nasceu com uma inteligência fixa ou capacidade fixa. Não acredita que pode melhorar, que pode aumentar sua capacidade. Mãe de fixo da pobreza é aquele que acredita que a riqueza é finita e nasceu com uma porção de riqueza finita e tem que viver com aquela porção de riqueza finita o resto da vida. E acredita que pode manifestar a riqueza finita e acredita que pode manifestar a riqueza em abundância dependendo só da sua capacidade. Mas precisa manifestar a capacidade plena da realização. Respondendo o que é Seichonê, então, Seichonê é o caminho que ensina a eliminar a ilusão. Eliminar a ilusão quer dizer libertar o de só, libertar a força da vida. Por isso que manifesta saúde, alegria, prosperidade. O que fazer para prosperar, manifestar a saúde e ser feliz? A mente é o canal de ligação entre dois mundos, mas não adianta usar a mente cerebral. É preciso que a minha mente esteja conectada com a mente de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai aquilo que Deus criou e sua justiça e todas as coisas serão dadas em acréscimo. Ou seja, vai manifestar a saúde, a alegria, a felicidade, a paz, amigos. Isso é acréscimo. Vai manifestar aqui no mundo terreno. Buscar o primeiro reino de Deus significa buscar a fonte da riqueza, a fonte da saúde, a fonte da felicidade. Para isso, eu preciso sintonizar a minha mente com a mente de Deus. A ferramenta que eu tenho é meditação. Na Sei Chiano E é praticar a meditação Shinso Kahn. Quando você se une com a mente de Deus. Não existe luz sem fonte. Não existe Deus sem eu. Eu e Deus somos um só. É para atingir esse estágio de concentração que você pratica a meditação Shinso Kahn. Para sintonizar a mente com a mente de Deus. O caminho da Sei Chiano E é o que está na Sutra Sagrada. Desejando purificar o mundo da projeção. Deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódulas da ilusão. Se você quiser manifestar um mundo melhor, uma vida melhor, feliz, próspera. Você tem que eliminar as nódulas da ilusão que impede a manifestação. Quando a força da vida não estiver manifestada. Surge a doença, surge a dificuldade, surge a pobreza. Por isso que é desejando purificar o mundo da projeção. O mundo da projeção, o mundo fenomênico, o mundo exterior, o mundo criado pela mente. Você tem que purificar a matriz da sua mente. Quando você purifica, você manifesta. A isso, Jesus Cristo disse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de que? Liberta da ilusão. E quando liberta da ilusão, faz desaparecer a doença. Faz desaparecer a pobreza. Libertando da ilusão, desaparece a pobreza. E desaparecendo a pobreza, naturalmente vai surgir a riqueza. Liberta da ilusão e faz desaparecer a doença. Naturalmente vai aparecer a saúde. O ensinamento da Saitian Nei não cura a doença. Faz manifestar a saúde, que é muito diferente do que curar a doença. Faz manifestar a riqueza, que é muito diferente do que combater a pobreza. Se não fizer através da verdade, você vai ter que passar pelo processo de desmoronamento, desintegração do karma, que é o pagamento da dívida. E se paga através da dor, do sofrimento e até levar ao arrependimento. Que é o processo de eliminar as nodas da ilusão, através de dores e sofrimentos. Eliminar o karma negativo, pelo pagamento que é pela dor e sofrimento. Eu não recomendo ninguém a passar por isso. Como conhecer a verdade? Um processo um tanto difícil. Não é fácil, acessível a todas as pessoas. A Saitian Nei trouxe um caminho fácil de executar, fácil de ser percebido, fácil de ser compreendido e excedido. Por isso que milhares de pessoas se curaram de doenças, solucionaram problemas financeiros, solucionaram problemas com a pobreza, com a doença, com o relacionamento familiar. O caminho que a Saitian Nei trouxe. Sem precisar de um intermediário ou de ninguém. Muitas pessoas curaram simplesmente ouvindo a transmissão radiofônica do professor Massaritaniguchi. Ou lendo livros. Compraram um livro. Ou no máximo foram ouvir uma palestra de um preletor e se curaram. Por que? A Saitian Nei trouxe o caminho que é a revelação divina da grande harmonia. O caminho que a Saitian Nei prega está na revelação divina da grande harmonia. Ou seja, ao praticar a reconciliação, o perdão, a gratidão, principalmente a gratidão aos seus pais, a gratidão aos seus antepassados, você conecta com as suas raízes da vida e a força da vida se manifesta, faz desaparecer as ilusões que aconteceu aqui. Desapareceu aquele nodo, aquele pó que cobria e surgiu a força da vida. Por isso que ao final da revelação, a revelação termina assim. Ao te reconciliares, aí então me revelarei. Quando Deus se revela, surge naturalmente a paz, a harmonia, a saúde, a alegria, a felicidade. O que é Saitian Nei? É o ensinamento que liberta o homem da ilusão. libertando o homem da ilusão, faz desaparecer a doença, faz desaparecer a pobreza, faz desaparecer as dores e os sofrimentos, desaparecendo a doença, naturalmente aparece a saúde, desaparecendo a pobreza, naturalmente faz prosperar, faz surgir a riqueza. Isso acontece naturalmente, tem um caminho que pode ser praticado por qualquer pessoa, não precisa ter conhecimento intelectual, nem grande leitura, conhecimento espiritual, nada disso. Aquilo que está na revelação divina é alguma coisa que qualquer pessoa pode praticar. Basta querer praticar. A única coisa que tem que fazer é querer praticar, é reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. Quando efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, nada, nada poderá te prejudicar. E aí E aí Obrigado.